Para quem não sabe o que é fonte de carbono, a função da fonte de carbono no aquário vai ser meio que dar um boost, como se fosse um anabolizante para a bactéria. Ela vai trabalhar melhor, então ela vai consumir melhor, por exemplo, o nitrato no aquário, as bactérias anaeróbicas. Se você dosar com frequência, a sua tendência é de você manter os seus níveis orgânicos de nitrato controlados. Tem que lembrar também que a bactéria para consumir o nitrato, ela vai consumir um pouco de fosfato também. Então, se o seu fosfato e seu nitrato estiver equilibrado, ela vai consumir os dois e vai mantê-los equilibrados mais para baixo. Forma de dosar fonte de carbono. Você pode dosar de forma líquida ou por advento de um reator com biopellets ou biopellets. Biopellets é um polímero, por assim dizer, que vai soltando o carbono aos poucos e a bactéria vai consumindo. E de forma líquida, você já deixa dissolvido direto na água e a bactéria já consome instantaneamente. Para quem quer ter algo mais de longo prazo, que você não vai ter muita dor de cabeça, com superdosagem, esse tipo de coisa, às vezes o reator de biopellets é melhor. Para quem quer ter algo ou tem um consumo maior de fontes de carbono, talvez o líquido seja melhor de utilizar. Cada caso é um caso. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.